Fui em cima da zaga, bola sobrou, chute cruzado, gol do Botafogo! Cássio Camisa número 2, bateu cruzado, furou a rede! Um para o Botafogo, zero para o Rio Claro! Uma bomba, pegou de primeira lá pela direita, cássio manda para o gol! Bateu para a festa, como mora o primeiro gol do Botafogo de Rio Moura Preto no Paulistão 2010! Um para o Botafogo, zero para o Rio Claro! No lugar de um zagueiro, ele abre mão de um dos seus três zagueiros, vai tentar o ataque! Olha a bola chegando dentro da área, chance do Botafogo! Gol! O do Botafogo! André Neles, camisa 18! Ele que entrou agora há pouco no jogo, veio a cobrança de falta, bola para a área, veio ali um primeiro desvio de cabeça, bola bateu no braço do jogador do Botafogo de Rio Moura Preto e acabou sobrando para o André Neles! E com toda a tranquilidade, mandou para a rede! Dois para o Botafogo de Rio Moura Preto! Zero para o Rio Claro! O Botafogo de Rio Moura Preto! Está com 21 minutos do segundo tempo! A levantar na área, o toque! Gol! Do Rio Claro! Depois da cobrança de escanteio! Alessandro Paraná, levantou! Veio o toque de cabeça para o fundo da rede! O Osni se deslocou ali, vamos ver quem apareceu! Edu Salles para tocar de cabeça! Está aí o camisão número 9! Edu Salles para a equipe do Rio Claro! O camisão já tinha dobrado ali, já eram dois em cima dele! Aí o André! Passou bem pela marcação, o torcedor gostou! Foi embora, o André passou! Vai arriscar o Xuxa! Gol! O do Botafogo! Xuxa, camisa número 10! Numa falha do goleiro Carlos Carioca! Mateu de longe! A bola quicou! Depois do toque ali de leve na bola, o Carlos Carioca! Deixou a bola entrar! Numa falha do goleiro do Rio Claro! A festa é do Xuxa, camisa número 10! 3 para o Botafogo! As emoções do Campeonato Paulista! O Botafogo já toma a primeira iniciativa, olha o Vando na linha de fundo, para trás! André Nery jogou a bola pelo alto! O primeiro lance com 20 segundos de partida, o Botafogo quase marca rapidamente o primeiro gol da partida! Que lance, hein, Rafael Rezende! Contra o Alicácio! Se aproxima da área, lançou o André Nery, protegeu bem, girou e finalizou pelo alto! Mais um grande momento do André Nery, veja! Ele protege, gira e bate por cima! PFC! Luiz Eduardo! Deixou para o Rodrigão, perna esquerda! A bola passa à esquerda do gol! A área, André Nery colocou na frente e bateu cruzado! Ia falhando de maneira inacreditável o Cristiano na jogada individual do André Nery! Encarou o Ayrton, bateu cruzado e olha o Cristiano! Quase engolindo um frangaço! O goleiro do Rio Branco, veja de novo! Levou sorte o Cristiano! Colocado, veja por outro ângulo! Canto direito do Everton que voou e jogou para escanteio! Mudou! Pisa o árbitro! Parte para a bola, o Flávio bateu colocado! Everton, grande defesa! Bola a meia altura, passou por todo mundo, desvio, olha o gol! Gol do Rio Branco! Vinícius, camisa número 3! Sai na frente o Rio Branco, na cobrança de escanteio, a bola passou por todo mundo, o Márcio Carioca acabou escorando, o Vinícius estava dentro da área, ele girou e bateu de primeira, sem chance para o Everton! Está na frente o Rio Branco, Vinícius agora, 1 para o Rio Branco, 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto! ...eração aqui no PFC, vamos ver de novo a jogada do Adriano, vamos ver de novo, o Bandeira pegou um impedimento na verdade, que lance perigoso, em levantamento do Xuxa foi muito bom, Reveja! Nesse primeiro lance não há impedimento! Confesso realmente que não vi esse impedimento! Também não vi impedimento algum! No momento que a bola... Felipe tomou na boa, segundo o Artro! Fez o toque para o Félix, ele tem espaço, está sozinho dentro da área, bateu em cima do Everton! Está abusando o Félix, hein? Luciano Emílio, vai passar o Maurinho, Luciano Emílio traz para o meio, ele bate para o gol, na trave, o rebote para o Félix, vai fazer, perdeu! Já apitou o Kleber a bate, foi para a bola o João Henrique, defendeu o Eduardo Martini! Foi uma bola mais colocada do que com potência, né? Esse é o Leandro Amaro! Preta, sai o Finazzi, camisa 9, entra com a camisa 16, o Leandrinho! Olha quanta gente, ó! Aí vem a bola do Andrezinho, levantou! Gol do Botafogo! André Neles! Levantamento para a área, subiu e tocou, ele estava junto ali com o Léo Oliveira, com 25 minutos, gol segundo tempo, Botafogo faz 1x0 na Ponte Preta. E o gol reflete exatamente o que vinha acontecendo, a Ponte Preta dominou no primeiro tempo, não soube fazer o seu gol no segundo tempo, voltou jogando pior do que vinha fazendo na etapa inicial, Botafogo melhorou, cresceu, as alterações deram resultado, e saiu o primeiro gol da equipe da casa. Vitória do Botafogo sobre a Ponte Preta, quarta godada do Campeonato Paulista 2010! Um para o Botafogo, André Neles! Andro Amaro foi para a grande área, Preto Costa e Domingos, a marcação, bola curta, rolada, vem o Botafogo, Andrezinho fez o cruzamento, Ademir sopa de cabeça! Gol do Botafogo! Ademir sopa, a camisa 8 aos 4 minutos no segundo tempo! Abre o placar no Canindé, 1 para o Botafogo, 0 para a portuguesa! Sada veja o lance, veio pelo alto, ele subiu à vontade, no contrapé do André, sem chance de defesa para o goleiro da portuguesa! Festa do torcedor do Botafogo no Canindé, que é de jogo lá pelo lado esquerdo! Olha a chegada do Andrezinho, para o Xuxa no meio, está livre! Gol do Botafogo! Xuxa aos 42 minutos do segundo tempo, 2 para o Botafogo, 0 para a portuguesa! Contra-ataque mortal! Bola do Andrezinho, Xuxa entrou livre, e tocou na saída do Andrei! Torcedor do Botafogo, comemora o segundo gol, e a vitória que vai se concretizando no Canindé, com este gol do Xuxa! Ele estava um pouquinho à frente aí, e eu não sei não, hein, Ademar! Olha, também na hora que ele recebeu o passe, eu fiquei meio em dúvida, mas o Linhares, mas isso é que é verdade, o Botafogo matou o jogo, conquistou essa vitória, matou o jogo da portuguesa, porque ele tem muita organização tática, né? Você percebe qual é o contra-ataque, a portuguesa estava totalmente no ataque, o Botafogo subiu, a gente está vendo agora na repetição da jogada, que não realmente o Andrezinho, o passe do Andrezinho, que já tinha feito um cruzamento preciso no primeiro gol, o Andrezinho agora também deu um passe preciso, e ele atraiu a portuguesa, a portuguesa foi, e aí, como tem um time que tem melhor qualidade, pelo menos mostrou nesse jogo, o Botafogo matou o jogo, já vencendo merecidamente, viu, Linhares? Lançamento para o Paulo Sérgio, o pênalti, derrubagem, o Ademar diz que não houve o pênalti, o Leandro Amaro está expulso de campo, e a portuguesa tem um pênalti para cobrar, está aí o lançamento, e depois na sequência acontece o Leandro para a bola, o Everton embaixo das traves, partiu o Marco Antônio, de perna direita, gol da portuguesa, Marco Antônio aos 48, cobrando com competência o pênalti, um para a portuguesa, dois para o Botafogo, Marco Antônio, bateu, já pegou a bola e já correu para o meio campo, a portuguesa diminui, e volta a acreditar, na possibilidade de um milagre, que seria o empate, curtir, vem bola para a área, bola por toca de cabeça, gol do Botafogo, com seis minutos desse primeiro tempo, o cruzamento da esquerda, você vê de novo, o Freire zagueiro subiu de cabeça, no canto esquerdo do goleiro, do Barueri, o Márcio voou, mas não achou nada, por todos os ângulos para você, o gol do zagueiro Freire, subiu no segundo andar, tocou bem de cabeça, de olhos abertos, comemora, com o torcedor do Botafogo, um Botafogo, zero Barueri, Freire Freire, número 4, senhores, eis o líder do campeonato paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto, que assume provisoriamente essa posição, mas prometendo brigar e incomodar, o jogo é longo, o Barueri é um bom time, mas esse Botafogo, que tem em cima de si uma interrogação, que time é esse? Começa a mostrar. esse fato brasileiro, que hoje veste a camisa do São Paulo, Diego, Flavinho, em cima dele saiu para a marcação, o Walter, bola sobra no meio, Marcelo Oliveira, pé esquerdo dele é o bom, arriscou direto, que defesaça do goleiro Everton, ia ser simplesmente um golaço do Marcelo Oliveira, resta saber, se ele tentou o cruzamento, ou se ele bateu para o gol, vou ver de novo, ali o Marcelo Oliveira, mais fácil o cruzamento, dois jogadores ex-Corinthians, o Marcelo Oliveira, que chuta, e o Everton, que vai lá em cima, que defesaça, que jogada bonita, o Freire, o autor do gol da cabeça, o Walter mais uma vez, vai colocar o spray, exatamente, nos nove metros e quinze, e os zagueiros estão dizendo, era mais para frente a barreira, era mais para frente a barreira, arbitragem autoriza, de novo o Andrezinho, com o pé esquerdo, gol do Botafogo, gol do Botafogo, Andrezinho, número seis, aos 41 minutos desse primeiro tempo, bateu com muita categoria, com muita maestria, com o pé esquerdo, você vê de novo, por todos os ângulos, a bola que viajou, e viajou rodando, para ser mais difícil ainda, para o goleiro Márcio, o cumprimento, a comemoração do Andrezinho, belíssimo gol do Botafogo, na bola parada, Andrezinho, dois, Botafogo, zero, Grêmio Barueri, André Hernandes, o sopa, a bola vem aqui para o Malaquias, fez a finta, entrou na área de pé esquerdo, gol, gol, laço, do Botafogo, do Malaquias, número onze, aos cinco minutos desse seguro tempo, jogada do Malaquias, para cima do zagueiro Diego, driblou de um lado, driblou do outro, vamos ver de novo, toca de cabeça, uma finta, duas fintas, de pé esquerdo, no canto, na diagonal, do goleiro Márcio, um golaço, para você curtir, por todos os ângulos, Malaquias, tive a impressão, que ele chorou, depois da comemoração, um golaço, aí o Malaquias, no Xuxa, de costas para o zagueiro, faz a finta, com o pé esquerdo, lançamento legal, para o William, gol, do, o Porta Fogo, o William, número nove, aos trinta e cinco minutos, desse seguro tempo, que tabelinha bonitinha, do time do Botafogo, de pé em pé, até chegar no Xuxa, olha o bolão do Xuxa, faz o William, o William de pé direito, na saída do Márcio, quer ver por outro ângulo, então para você sair, o passe do Xuxa, a categoria, na conclusão do William, e o William, come a mora, oferece o gol, Botafogo, um, dois, três, quatro, Barueri, zero, é de goleada ali no, é, é mérito total, esse bom time do Botafogo, organizado, com jogadores rápidos, mas a defesa do Barueri, é de chorar no cantinho, jogadores não tem organização, não tem aproximação, deixa o adversário tocar, não tem imaginação nenhuma, para poder prever a jogada, que é óbvia, é um time muito pesado no fundo, com muita dificuldade para acertar, do meio para frente, tem virtudes, mas a defesa, é só o Botafogo chegar que faz. Tem posse de bola ativa do Barueri, Araújo, faz a finta com o pé direito, bateu para o gol, grande defesa do Everton, onde rebote, vem bola para a área, prensou na trave, no goleiro, o Everton faz a defesa, impressionante, quando a fase é boa, meu amigo, não tem jeito, Araújo fez a finta, que defesaça do Everton, no rebote, o Henrique Dias, tentou o cruzamento, bola prensada na trave, voltou para o goleiro, Prudentão em presidente, o Botafogo passeou, e venceu, e venceu bem demais, vale a comemoração, dos jogadores do Botafogo, vale ali a oração, agradecimento do goleiro Everton, Botafogo 4, Barueri 0, o André Hernan com o Rio do Herreira, vão recepcionar os jogadores de Barueri, Botafogo, Botafogo, pelo menos termina o jogo, na liga, passe do Ademir Sopa, agora Jonas, nas costas do Raí, levou para a área, bateu para trás, o William, GOOOOOOOL do Botafogo, William, camisa 9, 27 do primeiro tempo, 1 para o Botafogo, 0 para o Mojimiri, Jonas, recebeu pela direita, nas costas do Raí, e viu a penetração, em velocidade, do William, o gol estava vazio, estava aberto, e aí ficou só aquele, duro trabalho, de empurrar a bola, para o fundo da rede, o William, Botafogo 1, Mojimiri 0, Ovo faz mais um gol, para o São Caetano, Caetano 3, Mirassol 0, olha a escapada, Ricardinho invadiu, bateu, vai marcar, GOOOOOOOL do Botafogo, Ricardinho, aos 29, no segundo tempo, aumenta, Botafogo 2, 0 para o Mojimiri, ele partiu, dominou na área, veja, falhou, o zagueiro do Botafogo, uma sequência de falhas, dos zagueiros do Mojimiri, melhor dizendo, Ricardinho invadiu a área, bateu cruzado, longe do alcance, de Alex Alves, 2 a 0 no placar, para matar o jogo, aos 29 do segundo tempo, finalizações, está errando, tudo o alvo, o Everton já fez boas defesas, é verdade, mas também quando chega, em situações boas de gol, ali o André Nélez na área, rolou, a chance é boa, Ricardinho, pintou, vai marcar, GOOOOOOOL do Botafogo, Ricardinho, camisa 17, aos 36 minutos, uma jogada rápida, e envolvente, do ataque do Botafogo, André Nélez, o Ricardinho, ameaçou bater, deixou deitado, o goleiro Alex Alves, Botafogo 3, 0 para o Mojimirim, mais um do Ricardinho, no Santa Cruz, e que golaço, tudo começou, com um grande passo, do André Nélez, ele percebeu, a entrada do Ricardinho, jogou a bola, para dentro da área, e aí aquela competência, que não teve o Mojimirim, aquela calma, aquela tranquilidade, sobrou para o Ricardinho, que golaço, driblou 1, driblou 2, e fez aquele belo gol, o Botafogo mata o jogo, o Mojimirim não teve facilidade, na finalização, e o Botafogo esbanjou, para a alegria do gol, puxa para o pé direito, vem cruzamento, vem bola para a área, sobrou para o Willian, Willian chegou, em cima dele o Marmelho, insiste o Malakinas, cruzamento para o Willian, gol do Botafogo, gol do Botafogo, para a alegria do torcedor de Ribeirão Preto, o Willian, número 9, se emociona, porque ele recebeu essa bola do Malakias, e de pé esquerdo, na indecisão do Marcos, por todos os ângulos para você, méritos para o Malakias, um cruzamento perfeito, rasteiro, vamos ver por outro ângulo, o toque do Malakias, a conclusão do Willian, com 4 minutos, o Willian caiu, se ajoelhou, se emocionou, agradece, aos céus, cumprimentado pelos amigos, o Willian marca o primeiro gol do jogo, aqui no Santa Cruz, um Botafogo, zero, Palmeiras, vamos para o lance, vai levando o João Henrique, se aproximou da área, o olho, pé direito, teve o desvio, o Marcos, não está se acreditando, vamos ver de novo o lance, o último a tocar na bola foi o Danilo, Vigiado de pertinho, vem o cruzamento do Cleiton Xavier, toque de cabeça, para a defesa, do goleiro Everton, bem posicionado, o goleiro do Botafogo, apareceu para a defesa, vamos ver de novo, vem o cruzamento, toque de cabeça do Robert, lá em cima, e a grande defesa, Cleiton Xavier de novo, pé direito, vem o cruzamento, vem a bola para a área, toque de cabeça, GOOOOOOOL! Léo do Palmeiras! Léo, número 4, beija a aliança, o torcedor do Palmeiras, que deu a sua força, comemora, no estádio Santa Cruz, a bola viaja, o cruzamento, para o zagueiro, dar uma de artinheiro, por todos os ângulos, para você, o Léo, de cabeça marca, vamos curtir por outro ângulo, vamos sim, o cruzamento do Cleiton Xavier, na marca dos 28, o Léo, comemora, mostra a camisa, é abraçado pelo Lene, pelo Robert, e o torcedor do Palmeiras, comemora, se não autorizar a cobrança, Cleiton Xavier, de pé direito, passou da bola, Diego Souza, explodiu, do travessão, o rebote do Robert, o Bandeira já pegava a posição, um impedimento, do outro lado, esses travessões, do estádio Santa Cruz, impressionante, ali o Diego Souza, a bola viajou, fez uma curva impressionante, o Everton, deu um toquinho ainda na bola, tive a impressão, na volta, o óbito pegou a posição, de impedimento do homem, que tocou, de cabeça na bola, você vê por outro ângulo, a imagem, de trás, não houve o toque, aí você vai vendo, a definição de cabeça, a bola para fora, o Palmeiras faz e marca, sopa, lançamento para a esquerda, a bola para o Andrezinho, está valendo, para o André Nélis, de pé direito, uma curva, a bola vai para fora, teve desvio, teve desvio, escandeio para o Botafogo, quase o time do interior, marca o segundo gol, aqui, em Ribeirão Preto, você vai vendo ali, o Xuxa, que deu um outro ritmo, para o Botafogo, ali a jogada do Andrezinho, bola para trás, o chute do André Nélis, tentando tirar do Marcos, e o Marcos, de pontinha de unha, jogou a bola para o escanteio, Ricardinho que bate o escanteio, vem bola para a área, sobrou, seria demais, para o Sopa, ele girou ali, seria um golaço do Sopa, agora não mais, para o Sopa, ele girou ali, seria um golaço do Sopa, agora numa análise, bem quadradinha, o Palmeiras jogou mais, no primeiro tempo, o Botafogo jogou mais, no segundo tempo, um a um explica, o que foi a partida, estão vendo de novo, aí o lance do Clayton Xavier, mas o que pode definir, o resultado, é qualidade de um e de outro, porque os dois times, estão tentando ainda, um erro individual, um descuido, no clichê, e a pita, o árbitro do jogo, Wilson Luiz Senei, o Palmeiras quebra, uma invencibilidade, seguindo o Botafogo, o Botafogo um, o Palmeiras também um, o Ivan Andrade, a Joana de Assis, vão recepcionar, os jogadores de Botafogo e Palmeiras, o Palmeiras, fica na sétima posição, o Botafogo vai dormir, o banco de reservas, os jogadores, foi quase um coro aqui, dizendo o Bandeira viu, o Bandeira viu, a expulsa, o Malaquias, vai para a cobrança do escanteio, colocou a bola na área, jogou para trás o Clayton, veja o lance, e olha onde essa bola, passou, Felipe Soares, levanta para a área, o toque de cabeça do Gerson, nas mãos do Everton, já passou sobre a bola, vai Jonas, perna direita, e por cima do gol, só tiro de meta, o Andrezinho, vem a cobrança, bola fechada, o Everton saiu, espirrou, voltou, gol, ué, a bola foi tirada, o Diogo Orlando, estava em cima do gol, e o William salvou, esse é o lance, olha, confuso, o Everton bateu, voltou, o Diogo Orlando puxou, o Everton, o Everton, deu um tapinha, caiu dentro do gol, vem bola, pela esquerda, cruzamento do Felipe Soares, passou Anderson Luiz, de primeira para o meio, já, faz a bola para o meio, movimenta-se em velocidade, o William, Andrezinho, ficou lá atrás, vem João Henrique, bateu de longe, que golaço, gol, do Botafogo, João Henrique, camisa 10, aos 45 do primeiro tempo, bateu de fora, 1 a 0 para o Botafogo, não deu para o René, que belíssimo gol, que pintura do João Henrique, ele trouxe a bola lá, do campo de defesa do Botafogo, se aproximou da área, ninguém combateu, e ele disparou para o gol, não deu para o René, 1 a 0 para o Botafogo, é verdade que foi uma grande jogada, do João Henrique, ele saiu aqui da intermediária, foi driblando, driblando, levando, conduzindo, chutou e fez um belo gol, o Eder tenta o chute de fora, o Eberton, e sendo pego no contra pé, desviou para escanteio, bela defesa, olha só o chute, cheio de veneno do Eder, é a defesa do Eberton, agora vamos ter mudança, no Botafogo, você está revendo, a defesa do Eberton, e agora, o João Henrique, ele vai ser su, fez o passe, olha o Botafogo, chega com 4 jogadores, Xuxa dominou, o Willian, na entrada da área, só marcar, jogou fora, a chance para matar o jogo, aos 29 do segundo tempo, era a bola do jogo, para o Botafogo, contra-ataque, o Botafogo chegou com 4 contra 2, chegou fácil na área do Mirassol, e perdeu a chance, Vinícius, fez o passe, Lins na área, girou, bateu para o meio, olha a sobra do Robert, trouxe, carregou, caiu, é pênalti, o árbitro marca, aos 48 e 50, que castigo, para o Botafogo, mas vai premiar, o esforço do Mirassol, esta última oportunidade, pênalti cometido, na grande área, está aí o lance, Lins, Robert dominou, Augusto Recife, cercou, Robert passou, e o Augusto, cometeu o pênalti, pênalti claro, hein Ademar, ah claro, indiscutível, uma infantilidade, do Augusto Recife, tinha, o Mirassol, tem a oportunidade, do empate, nas mãos, de Weverton, a possibilidade, do último, milagre da partida, Weverton concentrado, Robert para a bola, só espera a autorização, ela acontece, Robert, caminha para a bola, bateu, gol, do Mirassol, Robert, camisa 9, é o 51, do segundo tempo, de pênalti, empate o jogo, um Mirassol, um Botafogo, uma grande partida, jogadores do Mirassol, se abraçam, e os jogadores do Botafogo, cercam o árbitro, Vinícius, por lá, no final da partida, de acréscimo, me pareceu também, justo, Luiz Ademar, perfeito, perfeito, o pênalti aconteceu aos 48, não tenho o que reclamar, aconteceu o pênalti, o Augusto Recife foi infeliz, e... preferiu voltar por dentro com o Willian, do Willian, a bola para o Ricardinho, puxou para o pé direito, ameaça o tiro, lá vem a batida, Gilvan foi buscar, bola difícil, essa bola que vem no chão, lá no cantinho, olha só, por trás, com uma imagem, é clara para você, a dificuldade do goleiro, tendo que buscar lá, junto a trave, botar para escanteio, mas olha a sobra, do Rodriguinho para dentro da área, vem o goleiro, opa, penalti, penalti, cartão amarelo, para o Everton, na arrancada do Rodriguinho, ele jogou a bola em direção, a linha de fundo, você vai rever, o Everton vinha saindo do gol, e na interpretação do árbitro, o pênalti, e cartão amarelo, para o goleiro do Botafogo, de Ribeirão Preto, veja de novo o lance, na marca de dois minutos, Maurício Noriak, pênalti, que o Frontini, está ali prontinho, para bater a marca dos três minutos, já está autorizado, lá vem ele, pé direito, a batida, gol, do Bragantino, Frontini, cobrando com estilo, bola no canto alto, esquerdo, goleiro caindo para o lado direito, na marca de três minutos, o Bragantino, abre o placar aqui em Bragança, Bragantino, um Botafogo, zero, já passamos pela metade do segundo tempo, boa finta no sopa, aí Diego Macedo, passou também pelo zagueiro, foi para dentro da área, batida, espalma a Everton, gol do Bragantino, Paulinho na marca dos vinte e três minutos, que jogada fez o Diego Macedo, fez uma fila pelo lado esquerdo, soltou o cruzamento, a bola desviada, o goleiro fez uma grande defesa, mas no rebote, Paulinho chegou com o gol aberto, uma marca de vinte e três minutos, o Bragantino amplia, Paulinho, dois para o Bragantino, zero para o Botafogo, Maurício Noriega, se você não viu, vai ver de novo, se você já viu, vale a pena rever o segundo gol do Bragantino, a boa jogada do Diego Macedo, a defesa do Everton ali, e na sobra o Paulinho chegou de frente, aquele gol que até eu faria, o Noriega faz gols mais difíceis, mas eu preciso de gols facinhos assim para fazer, e aí o gol do Paulinho, dois a zero, o Bragantino vai derrotando o Botafogo aqui, já já teremos a execução do hino nacional brasileiro, vamos então com o trabalho lá no campo da Luísa Van Buetner, tudo bem Luísa, boa tarde, tudo bem, boa tarde, bom, esse jogo é um jogo polêmico, porque marca a estreia do Roberto Fonseca, no comando do São Caetano, o Roberto que até segunda-feira, era o técnico do Botafogo, mas segundo a diretoria do Tricolor, ele recebeu uma proposta irrecusável, e já na terça-feira, comandou o primeiro treino, com o São Caetano, no Botafogo quem assumiu, foi o gerente do futebol, José Gali Neto, que já pela oitava vez comanda o Botafogo, essa partida de hoje vai ser a de número 157 do Gali, à frente do Botafogo. Se manda, vai embora o São Caetano, Jário fez a enfiada de bola, vem o Vanderlei, chutou rasteiro de esquerda, que não é a boa, caiu ali o Everton e fez a defesa. Sobra mais atrás, já cabe o chute, de fora da área o Everton, chute do Moradei, levantamento ali para dentro da área, tentou o Eduardo, vai sobrando bola mais atrás, veio o balaço, só que ela vai para fora. Na chegada perigosíssima, olha só o lance que o Eduardo, vai deixar ali atrás, o chute do Everton Ribeiro, veio forte, só que veio torto. João Henrique armou para o chute, de fora da área, fez a enfiada, o William tentou, chegou a zaga ainda, o William bateu, ela subiu demais e foi para fora. João Henrique, o Malakias está do lado, deixou para o Xuxa, ele armou, enxergou, colocou, que bola perigosa, ela não entra. Impressionante o chute do Xuxa, olha só. Chute do Jairo. Aí o Jonas, domina ali pela direita. Toque de cabeça lá na frente, Malakias fez o domínio, vem trabalhando o time do Botafogo, vem tentando chegar, toque do Xuxa, chegada do Andrezinho, Xuxa se metendo ali dentro da área. João Henrique para o Xuxa, tabelou, colocou de novo, para o Xuxa ali dentro da área, caiu para o Pênalti. Penalidade máxima para o Botafogo. A tabela na entrada da área perigosa, o Xuxa infiltrou e foi derrubado. Infiltrou e caiu ali dentro da área, o senhor Márcio Roberto Soares, aponta para a marca do Pênalti. Edinho. Foi me trocar de novo. Momento importante para o Botafogo no jogo. O Willian está ali próximo para a cobrança do Pênalti. Luiz encarando, olhando para o Willian. Autoriza o árbitro. Partiu o Willian. Pé direito, bateu, para fora, perdeu! Perde a cobrança de Pênalti, o Willian. Ele fez tudo certo, foi com calma, bateu ali com o lado do pé. O Luiz nem se moveu, ficou no meio. E vibra muito aí no detalhe, o Luiz. Para ter uma ideia, a gente estava falando dele, jogou no Atlético Mineiro, no Internacional, no Palmeiras, esteve no Benfica, esteve no Marítimo Funchal de Portugal. Olha só a chegada dele. André Nélis colocou para o pé esquerdo, bateu no canto! GOOOOOOOL! André Nélis, número 18! Entrou para decidir. O Edinho dizia, tem que fazer, é gol, né? E foi o que ele fez, olha. Entrou, foi lançado pelo Xuxa. Palmas também para o Xuxa, pela visão de jogo, né? Colocou ali para o André Nélis, ele não perdoou, o pé esquerdo na bola, o goleiro ainda defendeu, mas ele entrou. 23, segundo tempo, um para o Botafogo. já trajeitou para o chute, muito bem o Jonas na cobertura. O André Nélis preferiu fazer a jogada, riscou para o gol, não teve o desvio, BFC, 100% o futebol. Puxa, pelo jeito vem bola para a área, de pé esquerdo. Vem bola perigosa, troque de cabeça do William, a bola vai para fora. O William leva muito perigo, você vê de novo, a bola viajando. Impressionante como o William fica à vontade por cima e por baixo, né? E a gente... O lançamento do Alessandro, sobrou para o Jorge Henrique, dividiu com o zagueiro, sai bem o Everton para a defesa. Jogar de lado e joga muito bem para o Tcheco, vai sair cruzamento, vem bola para a área, toca de cabeça do Dentinho. Mais um principal problema do Corinthians que é a velocidade. O Ronaldo! O Ronaldo quase resolveu. Ele pegou muito bem. Na bola você vê de novo, o Ronaldo quando dá essa arrancada é perigosíssimo, e o goleiro só olhou, né? Ele olhou e falou, meu Deus! E a bola foi para fora. Mas bateu muito bem. O Leandro devolveu para o Dentinho, grande lance para o Corinthians, para sair o gol, para sair o gol! Gol! Gol do Corinthians! Dentinho! Recebe o abraço do Alessandro, os cumprimentos do Jorge Henrique. Veja as tatuagens, homenageando os pais. Na tabelinha, Alessandro Dentinho, ele bateu para o gol, o Everton tocou na bola, o Ronaldo só observou. Deixou a bola entrar, você vê de novo. Por esse ângulo é legal para você curtir, Dentinho, o Everton tocou na bola, e ela entrou mansamente, o Ronaldo complementou, mas a bola já havia entrado, Dentinho recebe o abraço dos companheiros, também do Ronaldo, o Corinthians, aos 25 marca! nos aproximamos dos 28 minutos, Xuxa, pé esquerdo, vem bola parar, o toque de cabeça, a bola vai para fora, o último toque do Clayton. Odinei. O Botafogo já já ouviu lá, fala do Cielo, Ademir Sopa, joga a bola para o William, está na área, arriscou para o gol! Gol! Gol do Botafogo! O William, número 9, vai lá no fundo do Pacaembu, para comemorar com os torcedores de Ribeirão Preto, os torcedores comemoram o William, beija o símbolo da camisa, porque você vê de novo, o passe da esquerda, para o William, saiu do marcador, de pé esquerdo, na diagonal, que bola do Ademir Sopa, e foi bem demais o William, ganhou do Leandro Castanho, pé esquerdo, deixou o espaço, Nádio Varal marca, aos 34 minutos, empatado o jogo do Pacaembu, o William saiu, deu o pique, foi lá para comemorar com os torcedores do Botafogo, um Botafogo, um Corinthians. ...uma equipe que foi, não foi retranqueira, o Botafogo joga com uma defesa muito forte, porque esse é o estilo de jogo da equipe do Botafogo, em momento algum, o Botafogo abriu mão do ataque, da questão ofensiva, é verdade, jogava no contra-ataque, mas isso faz parte da estratégia da equipe, e o Botafogo a aplicou com muita preciosidade, com muita precisão, na partida de hoje. Então, é um gol que premia uma equipe que foi muito disciplinada. olha o primeiro sopa, Augusto que se vai tocando bem o Botafogo, chegou na esquerda do Andrezinho, cruzamento, toque na trave! E seria o gol do Washington, que acabou de entrar no jogo, que tabelinha linda do time do Botafogo, não está mais comigo, que coisa linda, Vilaron, vamos ver de novo? O que falta em velocidade é o Corinthians na partida de hoje, sobra o Botafogo, esse toque rápido, a gente acompanha que dificilmente o jogador do meio campo do Botafogo, toca mais do que duas vezes na bola, ao contrário dos jogadores do Corinthians, que passaram todo o primeiro tempo, e boa parte do segundo, parando a bola, ajeitando, olha daqui, olha dali, toca de lado, a exceção foi a jogada do Alessandro Cudentinho, que resultou no gol. A Luiz Flávio de Oliveira, ele deixou a bola rolar até os 49 minutos, o Corinthians, empata o jogo diante do Botafogo, um Corinthians, gol de Dentinho, um Botafogo, gol de William, o Corinthians está fora do G4, permanece fora do G4, e o Botafogo permanece, sobe uma casa, o Botafogo é o terceiro colocado com 22, o Corinthians, o Sexto com o Botafogo, vai lá o Botafogo, para a cobrança, o Leandro Amaro, desceu, o Cleiton também está por lá, é o miolo de zaga do Botafogo, tentando a conclusão, levantamento feito, o Toque de Cabeça, gol do Botafogo, o levantamento na cobrança do escanteio, para o toque do Cleiton, abrindo o placar aqui, na cidade, de Santo André, Leandro Amaro, acaba concluindo, camisa número 4, 1 para o Botafogo, zero para o Santo André, Luiz Ademar, e olha aí, o mérito ali foi do William, o William subiu a frente do Leandro Amaro, e aí ele pegou, levou a marcação do Santo André, e veio de trás, o Leandro Amaro, e testou para o fundo da rede, feito um artilheiro, um belo gol, uma jogada que você percebe que é ensaiado, colocou na direita para o Branquinho, invadiu a grande área, tocou lá atrás, para o arremate, gol do Santo André, de Bruno César, empata o jogo, Santo André, no finalzinho deste primeiro tempo, a hora que saiu do Branquinho, aqui da direita, encontrou o Bruno César, para concluir com a perna direita, também para o fundo, a meta do goleiro Everton, tudo igual no Bruno Daniel, torcedor do Santo André, André Vibra, um para o Santo André, um para o Botafogo, quando apita Marcelo, o aparecido Ribeiro de Souza, encerrando este primeiro tempo, Santo André conseguiu marcar no finalzinho, era tudo que não queria o Botafogo, levantamento feito no meio, arremate do Jonas, vai para fora pela linha de fundo, apareceu, meta para o Santo André, PFC, 100% futebol, Fica atento, autoriza o árbitro, vai Branquinho, direto, gol, gol, do Santo André, é de Branquinho, cobrança de falta, aquela bola jogada na grande área, e que na bem da verdade, ninguém toca nela, nem o ataque do Santo André, nem a defesa, e nem o goleiro Everton, e a bola vai no canto esquerdo, para colocar o Santo André na frente, agora no marcador, vira o Santo André, o jogo branquinho, 2 para o Santo André, 1 para o Botafogo, é Corinthians, olha o Arthur, levantamento na grande área, buscou por ali o Nunes, colocou a Conceição, para o gol, gol do Santo André, é de Ricardo Conceição, vai lá, a bola, o toque, na trave, sobrou para Nunes, pintou mais um, gol do Santo André, é de Nunes, na marca dos 37 minutos, do segundo tempo, para levar ao delírio, o torcedor do Santo André, aqui no Bruno Daniel, Nunes, faz 4 para o Santo André, 1 para o Botafogo, parece que eu pedi, e o Nunes foi lá e correspondeu, está aí o melhor ataque do campeonato, lá do Toninho, Neles, invadiu a grande área, tirou do goleiro, bateu para fora, pela linha de fundo, fez quase tudo certo, na hora da conclusão, linda jogada individual, aí saiu o goleiro, ele deu um drible, e na hora de tirar um 10, ele bateu torto na bola, e mandou para fora, e aí ficou com que nota? Aí, pela bela jogada, nota 7, mas o gol seria uma nota 10, para o jogo, aqui no Bruno Daniel, aponta para o centro do gramado, Marcelo Aparecido, Ribeiro de Souza, fim de jogo, décima terceira rodada do campeonato paulista, está aí 4 para o Santo André, O Jonas não acredita, foi uma boa finalização, veja, arriscou, não fica claro, em quem desviou essa bola, estava pedindo escanteio, o Botafogo, a arbitragem apontou o tiro de meta, aqui dá, bola aberta para o Ricardo Bueno, vai contra o Jonas, levou, limpou, bateu, gol do Oeste, Ricardo Bueno, aos 33 do primeiro tempo, um lindo gol em Ribeirão Preto, 1 para o Oeste, 0 para o Botafogo, um dos poucos momentos de inspiração, dos times na partida, que belíssima finalização, do artilheiro do Oeste, Ricardo Bueno, 1 para o Oeste, 0 para o Botafogo, vencedor do Botafogo, a bola vem para a área, pelo alto, Neneca pegou, soltou, valeu, gol, não, 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 o primeiro apontou o centro do campo, depois deu a falta do William, no Neneca, estava muito longe, o Elcio, o Pascoal, o Borborema, ele deu essa falta do Clayton, no Neneca, aí o lance, olha só, Neneca sobe, choca-se com ele o Clayton, o William completa para o gol, e o Elcio, o Pascoal Borborema, demorou muito, dá a impressão também do Clayton estar em posição de impedimento, tudo, Ricardinho na batida, levantou, Leandro Amaro, Neneca, faz milagre, o Clayton joga pela linha de fundo, primeira foto que não vai ser cobrada pelo João Henrique, para o Botafogo na partida, Ademir sopa de perna à esquerda, vai bater fechando bola para a área, gol no Botafogo, Ademir sopa, camisa 8, aos 15 do segundo tempo, empata o jogo, 1 a 1, na primeira cobrança, com o batedor diferente, Ademir sopa, jogou de curva, o corta-luz, tirou o Neneca do lance, foram três jogadores do Botafogo subindo, e a bola entrou direta, Ademir sopa, 1 para o Botafogo, 1 para o West, o West foi cometendo uma falta atrás da outra, o Botafogo foi chegando, foi chegando, e agora o mérito, é verdade que o Ademir sopa fez o gol, a bola entrou direta, mas o mérito foi do zagueiro Cleiton, ele subiu, ele tirou a visão do Neneca, a bola foi direta, e morreu no fundo da rede. Paulo Miranda, ótimo lançamento, a posição do Ricardo Bueno é boa, vai para a área, para o lance individual, passou, saiu Everton, foi por baixo, foi na bola, cruzamento, bateu de primeira, Ricardinho dominou, tem a chance do arremate, bateu direto, Neneca, cai no canto, pegada do Botafogo, é boa, Jonas bateu para o meio, gol, no Botafogo, Jonas fez a jogada, cruzou, e o Rogério jogou contra, aos 44, o Botafogo virou placar, no Santa Cruz, gol contra do Rogério, Botafogo 2, Oeste 1, o Ricardinho fechava, o André Nélez também, não restou outra opção ao Rogério, senão tentar o corte, e aí deu azar, jogou contra, o torcedor do Botafogo comemora, é a virada do Botafogo, em Ribeirão Preto, um gol merecido, Botafogo tomou conta do jogo, a virada do placar é merecida, do time que mais procurou o jogo, ou melhor, o time que procurou o jogo, ao contrário do Oeste, agora a favor do Rogério, que fez esse gol contra aí, é que se a bola passa dele, o Ricardinho só completaria para o fundo da rede, ele tentou fazer alguma coisa, a bola espirrou, a bola espirrou, deixa para trás o Augusto Recife, parte na jogada individual, a bola vai sobrando no Felipe Azevedo, tocou para o gol, vai entrando o Felipe, gol, é de Felipe Azevedo, é do Paulista, 30 minutos do primeiro tempo, volta no Samuel Xavier, Barbosa se projetou, a bola é para ele, a bola é boa, deu um corte bonito, livrou-se de dois, cruzamento, cabeçada para o chão, ali para a linha de fundo, as equipes tiveram oportunidade, tiveram possibilidade, inclusive, de fazer gols, na etapa complementar, principalmente, o time do Paulista, em contra-golpes, obteve aí, ótimas chances, o Mazola perdeu, o próprio Davi, acabou perdendo também, e o Botafogo, chegou a exigir, ótimas defesas, do goleiro Vinícius, sem contar também, a conclusão que, o Sopa, o Ademir Sopa, na falha do Durval, quase, quase o Adriano, abriu para a cara, olha só onde vai essa bola, ela pega naquele poste, ali atrás do gol, que sustenta, ajuda a sustentar a rede ali, puxa a rede, numa falha, o Gale ficou desesperado, ali no banco, olha a chegada do Santos, com a Aroca, tocou, para o Paulo Henrique, gol, do Santos, Paulo Henrique Lima, o ganso, e hoje, com direito a, pinguim, na comemoração, a bola rolada, ele pegou de primeira, sem ajeitar, mandou lá, no canto esquerdo, de Weverton, na marca de 42 minutos, Ganso, que depois, imitou um pinguim, um para o Santos, zero para o Botafogo, Maurício Noiega, gol de craque, esse garoto, é craque de bola, conhece muito, vai dar muitas alegrias, ao torcedor do Santos, ao torcedor, Renato, vence, uma das melhores defesas, olha a arrancada do Andrezinho, lá pelo lado esquerdo, rolo para dentro, o Dario Adriano, opa, pênalti, pênalti, marcado, em cima de Adriano, um minuto depois, Edu Dracena, pegou o Adriano por trás, e o árbitro, teve um instantezinho, ali de raciocínio, Edson Reis, Pavani, aponta pênalti, para o Botafogo, cartão amarelo, para o Edu Dracena, veja de novo o lance, o Adriano chega, o Edu Dracena divide, e aí Maurício Noiega? Aí é pênalti de almanac, que não é pênalti de aula de arbitragem, meio grotesco até, do Edu Dracena, ele perde a passada, chega atrasado, quando ele tenta dar o carrinho, a bola já está muito mais para o Adriano, e o Edu Dracena passa um rapa no Adriano. A cobrança, lá vem o Sopa, perna esquerda, batida, gol, do Botafogo, Ademir Sopa, na marca dos 45 minutos, empata o jogo aqui, no estádio Santa Cruz, e os jogadores do Botafogo, imitaram um macaco, um gorila, algo do tipo, Felipe chegou a tocar na bola, acertou o canto, mas ela veio muito forte, a meia altura não, deu para o Felipe, está tudo igual, um a um, aqui no Santa Cruz, Maurício Noiega. Em três minutos, aconteceu muito mais, do que tinha acontecido, no jogo inteiro, os dois gols, que mostra que a partida, para a segunda etapa, pode ser sim, uma partida sensacional, e cumprir tudo o que ela prometia, antes de começar, a expectativa que existia, antes de o jogo, ser iniciado, tomara que, isso aconteça na segunda etapa. Alguém se movimentar, André se apresenta, ele puxa para o pé esquerdo, rolou para o André, posição legal, tenta achar o espaço, Madson, Jorge Lucas vai passar, ele preferiu lançar na área, olha o desvio, gol, do Santos, Marquinhos, a bola que foi bem trabalhada, pacientemente, trabalhada pelo Santos, Paulo Henrique, rolou ali na entrada da área, André trabalhou, pelo lado direito, com o Madson, quando ele joga a bola, ele dá um balãozinho, olha só, o Marquinhos está livre, na marca do pênalti, ele não pegou legal, mas conseguiu desviar, matar o goleiro, a bola ainda tocou na trave, na marca de 12 minutos, o Santos, de novo na frente, Marquinhos, dois para o Santos, um para o Botafogo, Maurício Noriega, e de novo, tudo começa com o Ganso, que acertou um passe, muito legal, muito bonito para o André, o André teve, tranquilidade, para girar a bola, trazê-la para o lado direito, do ataque, o cruzamento, Marquinhos desviou do goleiro, alguém pode, achar que o Ganso, em posição de impedimento, participou da jogada, tentou ir até a bola, mas, não interfere em nada, a bola ia entrar, o Ganso não alcançaria a bola, acho que a interpretação da arbitragem, ali no caso da Maria Elisa Barbosa, foi perfeito, o jogo vai pegar fogo agora, o Botafogo tem um jogador, que está no banco de reservas, que é o Malakias, foi um dos principais jogadores, do campeonato até agora, teve problema de contusão, durante a semana, acredito que ele tenha condição, ou mesmo sem condição, o Botafogo vai mandar ele para o jogo, já já. para fora. Milton, o curioso é o seguinte, o Madison veio até aqui, à minha frente, que eu estou aqui ao lado, do Dorival Júnior, ele falou o seguinte, vê lá se não foi direto, o gol foi meu. É, a bola, ela entra meio xoxa, ele não dá para, olha o toque de cabeça, gol do Botafogo, Adriano de cabeça, cruzamento que veio do lado direito, a zaga do Santos ficou olhando, o Adriano chegou livre, olha só, na marca do pênalti, ele está livre, livre, quando o zagueiro tenta chegar, ele desvia a bola lá, no ângulo esquerdo do goleiro Felipe, 14 minutos, assim como aconteceu no primeiro tempo, o Botafogo não dá tempo do Santos comemorar, dois minutos depois, empata o jogo aqui no Santa Cruz, Adriano, 2 a 2, Maurício Noriega. Você viu onde estava o Durval, Durval fora da área, o que aconteceu? Ficou um jogador baixinho, Jorge Lucas, e um volante, para subirem na marcação de cabeça, o Adriano passou no meio dos dois, cabeceou livre, o Edu Dracena, estava fazendo a marcação para outro jogador, o William, que era mais alto, erro de posicionamento da zaga do Santos, o que deixa a partida ainda mais interessante, esse time do Santos tem isso, joga bonito, vai para frente, dá muito espaço, falha um pouquinho na defesa, e transforma as suas partidas sempre em jogos muito interessantes. Está vendo aí o torcedor, do Botafogo. É bonito, falta perigosa para o Santos cobrar. Eles usam a música que o Botafogo do Rio, né, o torcedor do Botafogo do Rio, popularizou. Olha o lançamento do Jorge Lucas para dentro da área, o desvio! Gol! do Santos! Outra vez Marquinhos, cruzamento do Jorge Lucas, marcou mal a defesa do Botafogo, veja lá no cantinho esquerdo do seu vídeo, dois, três jogadores do Santos chegam livres, o Marquinhos mergulha para cutucar a bola para o fundo do gol. 22 minutos, o Santos de novo está na frente, outra vez Marquinhos, 3 a 2, Dariego, joga bom, hein? O jogo é ótimo no segundo tempo, Milton, jogada muito bem, trabalhada, em treinamento e executada pelo time do Santos hoje aqui. Mas não vou falar muito, vai que de repente o Botafogo empata logo, logo, como tem sido a história do jogo, né? Cuidado aqui em Ribeirão. Está aí o Sopa, gira para cima do marcador, tocou mais atrás ali, Andrezinho tentou passar a bola pelo meio, deu de graça ali para o Ganso, que tenta puxar o contra-ataque. Marquinhos, o Arouca se manda lá pelo lado esquerdo, a bola chega no Pará primeiro, Ganso vai passando pela meia. Pará tentou a finta ali, foi bloqueado, tem que recomeçar o lance. Arouca, olha o passe errado do Arouca, deu de graça para o Adriano, o Adriano puxa ali pelo meio, o Santos desarrumado ali atrás, foi para cima dele o Durval, conseguiu ainda ficar com a bola o Adriano, agora está sem espaço. João Henrique, tem o Andrezinho passando, ele arriscou direto, Bruno, Felipe. time do Botafogo valente, que encara de igual para igual, tem um Adriano na equipe do Botafogo, fazendo uma bela partida, os volantes também, Ademir Soppa em especial, também fazendo um jogo bacana. Era o Mancha, era o Mancha ali dentro da área, ele recebeu, veja aí, ele passa, bandeirinha deu posição legal, ele ficou de frente para o goleiro, chutou em cima do Everton, o escanteio para o time do Santos. Não tem muito cacuete ali de artilheiro, não é o Mancha? Aqui ninguém do Santos vai bater o escanteio lá. Pronto para cobrar falta, o Botafogo vem todo para dentro da grande área, o Santos traz todo mundo ali para marcar, tirando o Pará, que está aqui como essa barreira única, o resto do time está inteiro dentro da área, olha o cruzamento, Roberto Brum tirou, sobra de bola do Andrezinho, olhou lá para o meio, tenta o lançamento, buscando o Jonas, o Jonas ajeita de cabeça, olha a virada, gol, mas não valeu, não valeu, bandeirinha está dando impedimento, Daniel Paulo Zioli, marca impedimento, do time do Botafogo, veja aí de novo o lance, está saindo o lançamento, do Jonas, de cabeça, e o jogador que vai virar ali pelo meio, Maurício Norega, está avançado? Está, o gol foi bem anulado. Portanto, desta vez acertou o Daniel Paulo Zioli, impedimento do ataque, do Botafogo, que ia empatando o jogo de novo, havia uma cobertura, tira lá de trás, Paulo Ganso tentou, não dominou, a bola escapa, André, chegou o Zé Eduardo, André está livre pelo meio, e o Zé Eduardo trouxe, fez o corte lindo, o lance para a esquerda, a batida, gol, do Santos, Zé Eduardo, no contra-ataque pelo lado esquerdo, Arrancou para cima do zagueiro, o André estava livre pelo meio, ele preferiu chamar o zagueiro, o Cleiton para dançar, e o Cleiton caiu sentado, que coisa feia, Zé Eduardo, fuzilou para liquidar o jogo, na marca dos 44 minutos, Zé Eduardo, Santos, classificado, 4, Botafogo, 2, Norega, mais um bonito gol do time do Santos, que fez 4 hoje aqui, sem Neymar, sem Robinho, teve um gol mal anulado, e um pênalti não marcado, realmente é um time impressionante, pelas minhas contas aqui, 49 gols já, no campeonato paulista, capital árbitro, fim do jogo em Ribeirão, Leiton, olha o Augusto Recife, chegou, falta em cima dele, está valendo, olha a chance do gol, pintou Adriano, pênalti, o Hépto marca o pênalti, para cima do atacante Adriano, aos 9 minutos de jogo, não teve dúvidas, o salve, o Espírito na Fagundes Filho, e ainda aplicou o cartão amarelo, para o Pablo, me pareceu, para o número 3, o Sertãozinho, olha a repetição do lance, como Adriano, limpou bonito, o drible foi maravilhoso, e aí, o pênalti foi claríssimo, Raul Quadros, absolutamente correto, o Sálvio Espínola, na jogada, em cima do lance, foi vice campeão paulista, pelo São Caetano, em 2007, vai ele para a cobrança, pode marcar o quarto gol dele, na competição, Ademir Sopa, com a número 8, vai cobrar com o pé esquerdo, autorizado, bateu no canto, gol, é do Botafogo, de Ribeirão Preto, Ademir Sopa, cobrando o pênalti, aos 10 minutos, do primeiro tempo, Ademir Sopa, com a número 8, 1, 0 para o Sertãozinho, parabéns, pênalti muitíssimo, bem batido, muito bem batido, no canto, rasteirinho, goleiro para um lado, não saiu nem na fotografia, o Gilberto, bola no outro, e o gol logo no início, que o Botafogo imaginava, almejava, saiu, quarto gol do Ademir Sopa, para a competição, até agora, ele passa a ser, um dos artilheiros, o Botafogo, junto com o William, com 4 gols, bola chutada para o alto, vai sobrar para o Mendes, dominou, ajeitou, tentou clarear na perna esquerda, caiu, e o outro, marcou o pênalti, e marcou certo, é, acabou marcando o pênalti, vamos ver o lance, é, olha aí o Raul, não sei não, viu, empurrão ali, foi o que ele marcou, mas eu achei que o Cleiton, não chegou ali, para empurrar mesmo, o Mendes, o sexto gol dele, da competição, também numa cobrança de pênalti, pé esquerdo com paradinha, gol, é do Sertãozinho, Mendes, com o número 9, cobrando o pênalti, ele deu aquela paradinha, o goleiro Weberton, desabou, aí ele bateu no meio do gol, quase, para fazer o gol de empate, do Sertãozinho, um para o Botafogo, um para o Sertãozinho, Raul Quadros, chegou para tocar de cabeça o Everton, bola para o Botafogo de novo, com o André Neles, gira bonito para cima da marcação, vai embora com a bola dominada, André Neles dominou, esqueceu um pouquinho a bola, mesmo assim ganhou mais uma, lindo lance, e o gol pintou, para fora André Neles, ele fez um carnaval, enfermizou a defesa do Sertãozinho, na hora do chute, ele se complicou, ia sair um golaço, hein, Raul? Já é a segunda jogada dele, que ele parte para dentro da área, naquela outra, ele também se tomou, olha o toque na frente, o Botafogo chegando, e tive a impressão de pênalti, e o Sábio marcou, e o Sábio marcou, está expulso, o número 4, do Sertãozinho, Rodrigo, eu nas minhas anotações aqui, não tinha amarelo ainda para ele não, jogadores, revelou o lance, não, impedimento não tinha não, não tinha impedimento nenhum, impedimento não tinha não, houve o pênalti, ele foi empurrado dentro da área, e não havia motivo, para levar o cartão vermelho, cartão amarelo, está de bom tamanho, e tem um detalhe também, no lance, viu Raul, depois a gente revendo, lá em cima no vídeo, o Daniel Paulos, para o número 18, ele que entrou, nesse segundo tempo, tem a chance, de botar o Botafogo, de novo na frente, no placar, aí ele para a cobrança, pé direito, gol, é do Botafogo, André Neles, cobrando o pênalti, aos 18 minutos, quadros, desse segundo tempo, o número 18, no Botafogo, marca, 2 para o Botafogo, 1 para o Sertãozinho, Raul Quadros, para culminar, com toda essa confusão, com um monte de erro, que a gente viu aí, uma cobrança perfeita, 2 a 1, Botafogo, e vai ter, na sequência, no meio da semana, aliás, no próximo fim de semana, o São Paulo, no Morumbi, depois joga em casa, contra o Monte Azul, que pode até, estar rebaixado, já na última rodada, o Monte Azul, está brigando, contra o rebaixamento, chamou para dançar ali, Andrezinho, bola para ele, do lado esquerdo, o lance é bom, Andrezinho tocou no meio, André Nélez girou bonito, para cima da marcação, prende bola, são 3 para cima dele, bola rolada, João Henrique tentou o passe, ele de novo, André Nélez, confusão na área, girou, vai marcar, bateu, gol, é do Botafogo, André Nélez, faz o segundo dele, o terceiro do Botafogo, no jogo, aos 45 minutos, olha, foi gol chorado, bate e rebate na área, confusão, e aí ele girou bonito, para fazer, 3 para o Botafogo, 1 para o Sertãozinho, é de tanta insistência, André Nélez, hein Raul? É, insiste muito, recado para a mamãe agora, mamãe eu te amo, está bonito, está bonito, entrou, decidiu o jogo, fez o segundo, e fez o terceiro gol, os gols, 0 a 0, Rogério Ceni, bem perto da bola, bem próximo da bola, atenção, pé direito, paradinha, e o goleiro pegou, o Everton, 13 minutos de jogo, a paradinha do Rogério, e o goleiro também parou, né? Desse pula atrás, saiu com a bola, dominou, rolou, atenção para o Marlos, Marlos, Marlos para o São Paulo, 45 do primeiro tempo, momento aí do Alex Silva, hum, ele agora atingiu o goleiro ali, o hábito já tinha pitado o impedimento, de Goberto, devolvendo para o Marlos, invadiu, tocou, gol! Hernanes para o São Paulo, 14 minutos do segundo tempo, que linda jogada, hein? Belíssimo gol do São Paulo, que chega a 2 a 0, Vilaron, será no Barão de Serra Negra, em Piracicaba, bola tocada na frente para o Adriano, chegou, bateu, Rogério! Boa saída do Rogério Senna, e lá do gol, né? Fazendo uma defesa, impolância, Marlos tocando aqui para o Jean, jogador do Botafogo, para tirar da área, deu o passe, né? Para o Dagoberto, e o goleiro Everton, escanteio, o Marlos também está se mexendo lá dentro, levantou o Jorge Wagner, gol! Rodrigo solto para o São Paulo, 22 minutos do segundo tempo, no chão, olha lá, ele bate de primeira, Jorge Wagner bateu o escanteio, Rodrigo solto por baixo, mete a bola na rede, São Paulo tranquilo, tranquilo, vai fazendo 3 a 0 no Botafogo, agora chama, está querendo mais, olha lá, Dagoberto, olha o Dagoberto, está rolando lá para o Júnior, gol! Gol! 4 a 0 para o São Paulo, Júnior César, num passe do Dagoberto, com muito mel, chegou para fazer 4 a 0 para o São Paulo, com 24 do segundo tempo no Morumbi. Agora virou um passeio do São Paulo, o Botafogo sentiu demais, sobretudo depois que sofreu o segundo gol, não se encontrou, as substituições não surtiram o efeito desejado, e o São Paulo agora sim, com velocidade, com trocas de passes rápidas, consegue dominar plenamente, e chegar a praticamente uma goleada. Claudio Wagner na frente lá para o Hernanes, olha que chegada bonita! Gol! Que golaço! Que lindo gol do Hernanes, que jogada bonita do São Paulo, para confirmar a goleada aqui no Morumbi. 37 minutos do segundo tempo, Hernanes, 5 a 0. Segunda, Sou fóal, Qo, 2, Riespada NEURA", Obrigado. 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 Tem no banco. Goleiro reserva é o Kleber. Freire, Vando, Vinícius, João Henrique, Washington e André Nellis. Apita o jogo aqui em Campinas. Você está vendo aí Luiz Flávio de Oliveira. Chegada da equipe de Guibertão. Olha o Adriano. Está rolando aqui para o Andrezinho. Andrezinho bateu para o gol. Defesa do Eduardo Martini. Uma bola perigosa. Fazia uma curva, hein? A bola do Andrezinho. Está aí o goleiro da ponte. Veja de novo, olha. Andrezinho. A bola faz aquela curva, mas o goleiro estava seguro no lance. Não. Reclamaram ali um jogo perigoso em cima do Pirão. Bola rolada para o Xuxa. Chegou. Bateu para fora. A bola ficou mais para o pé direito do Xuxa, né? Como ele é canhoto. Dá uma olhada aí. O William tocou. Não, ainda dava para bater, mas ele estava bem atrapalhado pelo zagueiro. Está por ali. O Otacílio Neto foi. Bateu Everton. Ganato. Ajeita para o pé esquerdo. Travado na hora ali o Ganato Gonzalez. Andrezinho. Adriano. Andrezinho. William. Andrezinho. De primeira. Está aberta aqui a defesa da ponte preta. Chega Jonas. O torcedor da ponte agradeceu agora, né? A finalização do Jonas. William. Escapou do Diego. Caiu ali. O Botafogo agora queria pênalti. Veja aí o William. Torcedores do Botafogo aqui no Moisés do Carelli. Que ficam nesse momento atrás do gol da ponte preta. Pelo menos uns 10, 12 ali. Ouvida aqui, hein? Foi pênalti, eles gritaram. Revendo. Esse é o lance do William. Quando ele vai para a área. E se choca ali com o zagueiro da ponte preta. Ou teria sido derrubado. O depoimento é do Carlos Eduardo Lino. Ele procura o zagueiro. Procura o choque. Bota o braço à frente. Abandona até um pouquinho a trajetória da bola. Ele busca. Achei que não foi pênalti não, Jato. Mais uma vez aí o lance do Diego. Vai lá para o William. Subiu. Tocou de cabeça o William. O zagueiro furou. Caiu o jogador do Botafogo ali. O Leandro Amaro. Que estava na área. O jogo segue, hein? Olha o ganador. Coloca na área. Otacílio Neto. Manteiga. Espetacular. O goleiro Everton. Defesa. Vamos ver de novo aí a finalização do Manteiga. Que defesa do goleiro Everton, hein? E a furada ali do Diego. E nesse lance o Botafogo reclamou um pênalti do Evaldo, número 4. Vamos ver aqui o lance, ó. Leandro. Leandro. O pé do Evaldo teria pego o pé. Pisou no pé do Leandro Amaro. Dá uma olhada ali no canal campeão. Leandro Amaro ficou, hein? É o Reis. Olha o Reis. Chegou o papel. O goleiro defendeu. Everton. E aí a defesa do goleiro na finalização do Reis. Uma bola no chão. Vamos escalar os times. Começamos pelo Botafogo, do comandante José Galineto. Botafogo vem com o Everton, goleiro número 1. Jonas, número 2. Freire é o zagueiro, 3. O outro zagueiro, Leandro Amaro, número 4. O Andrezinho é o lateral esquerdo. Meia dúzia. No meu campo tem o Rodrigo Ponte, 5. O Augusto Recife é o 7. Xuxa, número 8. João Henrique é o 10. William, número 9. E o Adriano é o 11. O José Galineto, comandante do Botafogo, tem a sua disposição. No banco de reservas, Jamilton. O Henrique, Cássio, Ricardinho, Ademir Sopa, Malaquias e Andranelis. Vincente no Otacílio. Bola pra área. Soltou o goleiro. Gadeira. Riscou de pra direita. A bola vai pra fora. O Everton se enroscou na rede. Jogada bonita. Deda. Bola do Diego. Otacílio. Tá na área. Faz o cruzamento. Solta o goleiro. Rebote. Bateu pro gol. Evaldo. Ficou na zaga. Insiste a Ponte Preta. A pressão. Bola pra área. De novo. Bola perigosa pra defesa do Everton. Bateu. Três homens da Ponte Preta na barreira. A arbitragem autoriza. Andrezinho. Meia altura. Vem bola perigosa. Desvio de cabeça. Martini. O bate rebote. O Bandeira tá correndo pro centro do gol. Gol. Gol do Botafogo. Aos 31 minutos do primeiro tempo. Toca de cabeça. Defesaça do Martini. Chegou o William no bate rebate. O William tocou na bola. O Bandeira correu pro meio. E você acompanha. Em todos os detalhes. Por todos os ângulos. O William na primeira grande defesa do Martini. E depois teve dancinha. Pessoal imitou o armeiro no Armeration. Aos 31 minutos. O William. Ele é artilheiro. Botafogo. Um. Ponte Preta. Zero. Ponte Preta. Otacírio. Jogou na primeira trave. Diego de cabeça. A bola sobrou no Finásio. Toque por baixo. A bola voltou pro Evaldo. Explodiu em cima da defesa. Voltou pro... Tentativa do dedo. Explodiu na zaga. Voltou de novo. Evaldo de cabeça. A bola vai pra fora. João Henrique. O passe foi errado. A bola sobrou pro William na definição. O gol do Botafogo. O William, o artilheiro número 9. Aos 44 minutos desse primeiro tempo. Num erro de marcação. No toque do próprio jogador da Ponte Preta. O William. Ele tem o faro do gol. Se aproximou. Na diagonal. Na saída do Martini. Por todos os ângulos. Pra você curtir o gol do Botafogo. O William. O artilheiro do Botafogo. Marcou. Comemorou. Olhou pros companheiros. Deu aquele sorrisinho. E veio comemorar no banco de reservas. Botafogo. Dois de William. Botafogo. Dois. Ponte Preta. Zero. Vai ajeitando pra cobrança o Andrezinho. Com o pé esquerdo. Também é o Xuxa. Debitragem autoriza. Andrezinho. Pé esquerdo. A bola subiu. Desceu. Explodiu no travessão. Eu tava esperando a definição. Porque eu pensei que o Martini havia tocado na bola. Mas o Martini não tocou não. Você vê por esse ângulo. O Andrezinho só tirou da barreira. A bola explodiu no travessão. Que bonita cobrança do Andrezinho. Pela cobrança. Campeonato. Arbitragem autoriza. Otacílio pra cobrança. Otacílio vem bola pra área. Saiu pra defesa. GOOOOOOOL! Da Ponte Preta. Otacílio Neto na cobrança da falta. Se ouve o desvio. Ouve o desvio. Muito, muito curtinho. Do André. Por todos os ângulos pra você. A bola desceu. Saiu muito mal na bola o Everton. Otacílio comemora. Na marca dos 13 minutos desse segundo tempo. Otacílio. A Ponte Preta diminui. A Ponte Preta entra no jogo. Falha o Everton. Dois. Podrezinho. Esse Xuxa. Joga no meio que aparece o João Henrique. Uma pumba pra defesa do Martini. Pé esquerdo. Abra aqui na diagonal. Quem recebe é o Andrezinho. Condição legal. Pé esquerdo. Cruzamento. Na tentativa do William. No primeiro. Volta pro Malaquias. Arriscou pro gol. Bola vai pra fora. O Malaquias que errou. Reclama do lance. Aí você vê o replay. O Andrezinho. O William tentou do jeito que veio. Na sequência o Malaquias. Bola pra fora. E o Botafogo muda de novo. Última alteração. Vai sair o João Henrique com a 10. Pra entrada do Cássio com a camisa 14. Ele anunciou algum placar que o pessoal tá numa festa danada. Eu acho que o comercial tá perdendo, né? Deve ser isso. 15 de Piracicaba. 2 comercial. 1 festa. Sem o Evaldo. Tava na posição de impedimento. O Evaldo. A arbitragem autoriza. Vem bola pra área. Bola perigosa. Toque de cabeça. Que defesaça. Boa. Boa! Boa. Boa! Boa! Da Ponte Preta. Na cobrança da falta. Toque de cabeça do Diego. Que defesaça do Everton. No rebote. Financi. O artilheiro da Ponte Preta Marca Por todos os ângulos A cobrança do André Rocha O toque de cabeça do Diego A defesaça do Everton A conclusão desse Que você vê comemorando Finazi aos 44 minutos O Finazi Bateu o arremesso ou vai pedir a bola? Vai pedir a bola Ficou na indecisão, peço ou não peço E o Rodrigo apita Para a alegria dos jogadores Torcedores do Botafogo O Botafogo está na decisão Do troféu do interior Botafogo 2, Ponte Preta 2 Primeiro jogo 0x0 O Botafogo com a melhor campanha Chega a decisão do troféu Número 1 Aí temos o Cleiton Um dos 3 zagueiros 3, Leandro Amaro 4, Freire 5 Pela ala direita Jonas Número 2 Augusto Recife 7 Walter é o 8 Xuxa 10 Andrezinho Ala esquerdo 6 William número 9 E o Adriano com a 11 José Galineto Tem no banco Reservo goleiro é o Kleber Número 12 Cássio Henrique Matos Vinícius Malaquias Ricardinho E o André Neles Que errou de hotel Foi pro hotel Everton Guimeiro Everton Guimeiro foi derrubado Mas leva vantagem a equipe do São Caetano Bola pra área Caiu Everton e pegou Jota Oi Joana Roberto Fonseca me explicava aqui Que quando o São Caetano estiver com a bola nos pés O esquema se transforma aí num 4-3-3 O Fernandes fica na ponta esquerda O Luciano Mandi na ponta direita E o Hugo centralizado Chega bem ali o Adriano Tá golando lá na esquerda Chute pro gol Andrezinho bateu O goleiro Luiz pegou Vai botão do André Andrezinho na bola Vai levantar Levantou Subiu o William Subiu Tocou de cabeça E mandou pela linha de fundo Preços Joana Preços módicos aqui hoje Joana 10 reais Arthur Vai tentar Opa Escapou bonito Escapou bonito Chegou Colocou pra dentro Da pequena área Que furada Tivemos ali Esse é o que fez a jogada O Arthur que tá voltando Só saber se o Hugo Tava impedido ou não Né Lino Vamos dar uma olhada aqui Um passo a frente Talvez Tomando como referência A linha da pequena área Eu não sei Lino É Eu tô fazendo aqui Uma ligação com o Jonas Bruno Recife Augusto Recife Jonas Que bola boa Subiu O Adriano Foi atrapalhado Pelo Arthur E a bola ficou pro Luiz Levantamento do Jonas Foi na cabeça Do jogador do Botafogo Ali né Grandes Mentei a bola aqui Pro Vanderlei Arrumou pro pé direito Pateu pro gol Grande defesa Do Everton Chute do Vanderlei Que a gente mostra De novo Ó Era a defesa Do Everton Depois o Freire Mandou a bola Pra esse canteiro Arrumou aqui pra bater Deu desvio Outro escanteio Quem bateu Foi o Hugo Número 9 Ali do azulão Fez o passe na frente Lá pro Fernandes Jogou o Adriano Falta em vermelho Pra ele Sete minutos Do segundo tempo Tá expulso O número 11 Do Botafogo Direto E ele mantinha Cartão amarelo Também Tá aí o Adriano Desfalcando O Botafogo A partir de agora E aí o lance Ó No Hernandes Tô parando Pra olhar Bastante o lance Jota São dois jogadores Em velocidade Existe a briga Pela bola É uma chegada Por trás Cênicamente Mas no contexto Do jogo Me parecia um lance Pra cartão amarelo Não foi uma jogada Violenta Visando Único exclusivamente O adversário Mas em busca Da bola Dá Faz a alavanca Eu daria o cartão amarelo Na boa Jota Daria o cartão amarelo Mas de qualquer maneira Xuxa tá querendo bater Não vale direto E o Xuxa Mandou a bola Perto da trave Ali Assustando o goleiro De São Caetano Olha lá Bola ajeitada Passou perto Ali E mais aquele mesmo Astral Boa jogada Do Arthur Chegou bem Atenção Bateu pra dentro Gol Do São Caetano Hugo 23 minutos Do segundo tempo O Arthur Fez a jogada Aqui pela direita E aí chegou O artineiro Hugo 1 para o São Caetano No primeiro tempo Everton Levantou Toca e toca Na trave Everton Direto Subiu Tocou de cabeça Lá o Jonas Botafogo Joga em casa Sábado André Neles Deixa o passar Segurou Largou E pegou O goleiro Luiz Quase que o Andrezinho Faz o gol O Andrezinho Vai levantar Levantou Vai sobrar pra quem Pénalte Marca Pénalte Marcelo Ribeiro Aos 49 minutos Do segundo tempo Tá com o cartão Na mão Pra mostrar Pro jogador Que cometeu O toque Olha aí O jogador Do azulão Tá dizendo Pra ele Que tava Com o braço Colado No corpo E pareceu Bruno Recife Vamos ver De novo Aqui Carlos Eduardo Lino O nosso comentarista Ele subiu no atacante Pra empurrar E no empurrar Você pode escolher o pênalti Ou porque empurrou Ou porque acabou acertando A bola com o braço Foi pênalti sim Pênalti duplo Pelo empurrão Pelo toque com o braço Se não fosse por um Seria por outro O Ape podia até escolher Você escolha como você quiser Mas não deixe de ver o pênalti Porque foi E bem claro Olha o André Neles Já está ali pra bater Quer ver? Ele deu 50 minutos Porque o juiz O goleiro do Botafogo Comeu o tempo Ele beneficia Isso sim é beneficiar O infrator Deu mais 2 Mais 2 minutos André Neles Pra bater Vai pra bola Na trave Olha a sobra Pegou o goleiro Luiz O André Neles Deu a paradinha E mandou a bola Na trave Jogou na trave A chance de empatar A partida aqui Errou de hotel Trocou tudo E ainda fez Isso que ele fez No final Agora O André Neles Gosta de colecionar Histórias Levantamento ali pra área Vai ficar a bola aqui Com o Andrezinho Que toca de cabeça O torcedor do Botafogo Olha aí como é que foi O torcedor do Botafogo Não acredita E termina a partida Aqui no Anacleto Campanella De novo aí De novo aí a bola do André Neles Batendo o pênalti Aos 49 Quase 50 Grande abraço pra você Ligado do Sport TV Estádio Santa Cruz Ribeirão Preto Vai começar a decisão Do troféu do interior O título do interior Nessa temporada 2010 Botafogo E São Caetano Esse é o jogo Pra você acompanhar aqui De Ribeirão Preto Vai começar a partida O árbitro já está Com a bola na mão Já vai se dirigindo Ali pro centro do campo E o jogo vai começar Lembrando que na primeira partida Tivemos a vitória Do São Caetano Lá em São Caetano Pelo placar de 1 a 0 Você está vendo aí O Antônio Rogério do Prado Que apita o jogo Aqui em Ribeirão Preto Jogadores do São Caetano Ficando aqui A nossa esquerda O Botafogo à direita Estão conversando ali Vamos para as escalações Então Vamos lá Vamos ver o time do Botafogo Veja aí a formação Do Botafogo Goleiro Everton Jackson Clayton Freire Andrezinho Rodrigo Pontes Jonas Malakias Augusto Recife William João Henrique Está aí o time do José Galineto E agora o São Caetano Do Roberto Fonseca Luiz é o goleiro Arthur é o 2 Marcelo Batatais Anderson Marques Bruno Recife Jairo Moradei Fernandes Everton Ribeiro Hugo e Fábio O árbitro da partida É o Antônio Rogério do Prado 38 anos É professor de educação Física Trabalha com o Dante Mesquita Júnior E o Rogério Pablo Zanardo Tudo Forte Levantamento do Bruno Recife Para a área Opa O bandeira levantou aqui Não está valendo nada não O Dante Mesquita Júnior Que você está vendo aí Marcou uma irregularidade Deve ter marcado impedimento Ou algum toque de mão O jogador do São Caetano Estava adiantado Esse aí estava adiantado O Lino Ó Vamos ver se é ele Que toca na bola É sim Ou pelo menos disputa a bola Ele participa da jogada Ele está disputando a jogada Dá para marcar impedimentos Balaquias Olha o Balaquias Está com a bola Ajeitou Cortou Caiu Pé de pênalti A torcida do tricolor Aqui de Ribeirão Preto Antônio Rogério do Prado Insistentemente Sinalizou para tocar o jogo Frente para o João Henrique Chegada boa do Botafogo João Henrique Levantou para o Willian Dominou o papel Primeiro que ele bateu mal na bola E depois que a bola ainda tocou No zagueiro Dá uma olhada aí Lino Na ajeitada A bola ficou muito próxima Do corpo dele Ele devia ter ajeitado Ou pelo menos pensou Em ajeitar um pouquinho Mais para frente Ela ficou muito próxima do corpo Ele não teve como Dar pressão no chute Everton Guimeiro Põe a bola na esquerda Lá para o Bruno Ajeitou Tocou para trás Everton Quase que o Jackson Faz contra Você viu ali O suspiro do goleiro Everton Chute do Everton Guimeiro Ela ia sair pela linha de fundo Eu acho E o Jackson quase coloca dentro Dá uma olhada Esse Everton deu um suspiro Lá no campo O pessoal do banco de reserva Que quase teve um infarto Exatamente As plaquinhas Como a gente pode ver São Caetano E Botafogo Já estão prontas É só tirar Uma colinha que tem Chegar no final da partida Dependendo do resultado São Caetano Ou Botafogo Cola Entrega para o capitão Ele ergue a taça E o troféu Já é do time Que venceu E fica já nessa linha E essas plaquinhas também Importante informação Que tem para o vice campeão Viu Jota Temos aqui A plaquinha De outra cor Claro Prateada O vice campeão Então quem se sagra campeão Sai com as taças Com o nome Tudo o serviço Por completo Jota Júnior Muito bem Lembrando que a primeira Foi em 2007 Guaratinguetá Foi campeão Em 2008 Foi o Grêmio Barueri Que atualmente É o Grêmio Prudente E 2009 No ano passado Foi a Ponte Preta Olha que beleza Sim está autorizado O Andrezinho Levanta Ouve o toque de cabeça Do Arthur Escanteio para o Botafogo Bateu o escanteio O Andrezinho Toque de cabeça Pegou o Luiz Tá certo que a bola Foi na direção Do goleiro Olha De novo Você está acompanhando Aí Everton Ribeiro Saiu o goleiro Eduardo Briga pela bola Everton Ribeiro Segue o jogo Agora o São Caetano Pediu o pênalti Pedir pode De um lado Ou de outro Em qualquer jogo Olha o André Neles Tá chegando ali O André Neles O Washington Bateu A bola Desvia Que confusão Ali na área Pé de pênalti Agora o time do Botafogo Acelera lá Pela esquerda O Andrezinho Acelera mais um pouco Vai levantar Levantou Toque de cabeça Gol Do Botafogo Do Botafogo O Washington Saiu o gol do Botafogo 29 minutos Do segundo tempo No estádio Santa Cruz Você tá vendo aí A bola levantada Na verdade Foi o Jonas Que marcou Para a equipe Do Botafogo Jonas Número 8 Faz para o Botafogo O placar Que o Botafogo Precisa Para ser campeão 1 a 0 29 minutos Do segundo tempo Carlos Eduardo Lindo E quem foi que disse Que a Bafa Não resolve também E tudo porque O Andrezinho Que é o jogador Diferenciado Desse time no momento É para mim Um dos melhores Se não o melhor Lateral esquerdo Do campeonato paulista Jogador que vai para cima Que tenta alguma coisa Diferente Foi para cima Da defesa E cruzou certinho Para que acontecesse O que aconteceu No Abafa Também vai Olha o Jairo Bateu para o gol Chegou o goleiro Everton Acabou O Botafogo De Ribeirão Preto É campeão Do interior 2010 Ganha do São Caetano Aqui no estádio Santa Cruz 1 a 0 Para o Botafogo Perdeu por 1 a 0 Na primeira partida Com a melhor campanha O título Fica aqui Ribeirão Preto Vai para a galeria Do Botafogo Futebol Clube Torcedor Nas arquibancadas O time agora Vai ali Para saudar O torcedor Praticamente 5 mil pessoas Aqui no estádio Santa Cruz Aí os jogadores Do Botafogo Comemorando ali Com a galera O título Do interior 2010 Para os jogadores Do Botafogo O William Está aqui do lado O William Um título mais Do que comemorado Para o Botafogo Que permaneceu Por tanto tempo Entre os 4 primeiros Se classificou Como melhor do interior E agora Essa saga Campeão Coroamos com chave de ouro Né Esse trabalho Infelizmente não escutei Muito bem Essa pergunta Mas eu quero Só Deixar os sentimentos De todo jogador E de todo torcedor Também Como eu sou Torcedor do Botafogo Feliz pelo trabalho O dever cumprido Coroamos com chave de ouro O trabalho começado Com muito suor Em novembro Muito feliz Queria dedicar Esse título A todos os meus amigos Lá de Campo Grande Pessoal do Pedrinha Nova Bahia Meu pai Minha mãe Meus irmãos Estão me assistindo também Minha esposa Está aqui no estádio Para toda Igreja de S&G Também de Campo Grande Deus abençoe Deus é fiel Esse título Vai para toda Essa torcida aí Agora acabou o campeonato O William fica no Botafogo Ou não? Iba do carrinho ali Nesta festa Na vibração Do jogadores do Botafogo Da torcida do Botafogo Que ganha a taça Ganha o troféu do interior E também tem um prêmio De 250 mil reais Pois não Uma festa bonita aqui O Botafogo Está comemorando o título Campeão do interior 2010 Torcida do tricolor Aqui de Ribeirão Preto A taça O Botafogo faz festa Festa merecida Não é Lino? Merecida Principalmente Jota Porque é um título Ganho pela campanha E o legal Do regulamento Do campeonato paulista É isso Se fosse Copa do Brasil O Botafogo Tinha caído Contra a ponte preta Com dois gols Tomados dentro de casa Empatou 0x0 Empatou 2x2 em casa Se classificou Mas se a Copa do Brasil Está fora Se a Copa do Brasil A gente estava vendo Pênalti agora Mas a Copa do Brasil Tem uma outra característica Libertadores também Aqui vale a campanha E acho legal o regulamento Porque o Botafogo Do torcedor tricolor Do futebol do futebol nacional De disputa do título De disputa do título do interior Mas de qualquer maneira Ainda chegou forte Para conquistar esse título Aliás o futebol De Ribeirão Preto Está vivendo Um bom primeiro semestre Na temporada 2010 Que o Botafogo Está levantando A taça de campeão Do interior E o grande rival Do Botafogo Comercial Amanhã Recebe a ferroviária Aqui pela terceira divisão Do Campeonato Paulista E se de repente Ganhar O comercial Poderá até subir Para memorar também Fazer a festa do acesso